No comando, Dan e Icris, isso é a Freedom Roots. Esse lugar não é meu lugar, meu lugar não é em África, então tenho que ir, tenho que ir, tenho que ir, tenho que ir, tenho que ir não. Oh DJ, você tem esta? Não corre atrás DJ, pois pode cansar ou ficar papando. É Freedom. I don't like victimization I don't like No comando Dan e Icris Isso é a Freedom Roots I've got to find my merry ground Where I can get my happiness I've got to go, I've got to go I've got to go, I've got to go Yeah, 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 yeah I've got to go, I've got to go I've got to go, I've got to go now I've got to go, I've got to go Yeah, 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 yeah I've got to go